E estamos no ar. Primeiro eu quero agradecer a presença de todo mundo aí que já está no chat. Hoje a gente vai conversar com o Rafael Jaques. Flávio, pode falar mais alguma coisinha aí? Sim, bom, conheci o Rafael há alguns anos aí, num tchelino, em Bento Gonçalves, se eu não me engano. E daí já nos encontramos em outros lugares aí. Bom, o Rafael, acho que assim, dispensa, quem vai atrás conhece, o cara é professor, gosta dessa área mais acadêmica. E ele vai trazer hoje para a gente aí, assim, não é totalmente dentro do PHP, mas ainda dentro da tecnologia, né? Essa coisa aí da gamificação, na questão da educação, né? Eu gosto de usar coisas de gamification para algumas coisas do meu dia a dia aí, coisa de, sei lá, criação de hábitos, assim, essas coisas, né? Já tentei usar também como coisas de scrum, então acho que é aplicável, assim, para várias coisas. Acho que vai ser um assunto bem bacana aí, que o Rafa vai trazer para a gente aí. E pode, pode, a palavra é com você, Rafa. Beleza, então, muito obrigado. Gostaria de agradecer Yuri e Flávio pelo convite, fiquei muito feliz quando o Flávio me chamou para falar aqui na live. E, realmente, a gente tem um relacionamento já de longa data, a gente se conheceu em 2011, né? Quando o Flávio veio aqui para a Bento apresentar no Team Linux. E, curiosamente, naquela época que ele veio, ele falou sobre games. E aí eu falei, ah, de repente, então a gente faz alguma coisa sobre isso. E, então, aí, o que que eu resolvi separar para hoje, né? Eu, para quem não me conhece, eu também sou desenvolvedor PHP. Eu trabalho com PHP desde 2003. E, desse tempo, eu desenvolvi já muita coisa e tenho trabalhado com meus alunos no Instituto Federal. Desenvolvimento, né? PHP, JavaScript. E aí eu tenho aprendido muita coisa, né? E aí resolvi compartilhar um pouco aqui do que eu venho trabalhando nos últimos anos a respeito de jogos na educação e gamificação. que tem muito a ver também com o nosso mundo de programação, porque gamificação está cada vez mais dentro dos softwares, né? Então, eu vou dar um panorama, assim, para quem não conhece muito, para quem não conhece muito essa área. E fiquem à vontade para ir mandando perguntas conforme eu vou apresentando. Então, atualmente, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Estou terminando agora, final do ano, se Deus quiser, termino meu doutorado em educação. Eu tenho desenvolvido, fiz no mestrado e no doutorado, eu trabalhei com utilização de jogo na sala de aula, mais especificamente o RPG, que é, para quem não conhece, é um jogo de mesa, né? Onde cada um cria um personagem e faz a interpretação desse personagem de modo falado e vai fazendo a anotação das características desse personagem num papel. E isso tem se mostrado muito interessante nas escolas, né? Para a convivência dos alunos, para experimentações. Tenho visto bons frutos dentro da escola usando o RPG. E, mais recentemente, então, eu comecei a me interessar por jogos como um todo, né? Abrindo mais voltado também para jogos eletrônicos. E, recentemente, eu comecei uma iniciativa que se chama Ciência e Dragões, que é um canal que eu tenho no YouTube e no Instagram, voltado à divulgação científica e pesquisa científica com jogos. Então, se alguém tem interesse em seguir uma carreira acadêmica, por exemplo, fazer mestrado ou doutorado, seguindo na área de pesquisa com jogos, tanto na parte de desenvolvimento de jogos, como também na educação, ou, enfim, jogos vinculados a qualquer outra área, fica à vontade, depois, para me procurar, para a gente trocar uma ideia do que dá para fazer. Então, antes de começar, antes de começar propriamente a falar sobre jogos e gamificação na educação, ou gamificação em geral, né? Aqui eu vou dar um foco maior na educação, mas essas características de gamificação vocês podem usar em praticamente qualquer área, tá? Então, antes de começar, é muito importante a gente fazer uma distinção de que jogos e gamificação não são a solução para tudo. Vocês vão ver, provavelmente, várias pessoas aí propagandeando e querendo vender curso, e querendo vender livro, dizendo que a gamificação resolve todos os problemas que, a partir do momento que tu gamificar uma aplicação, tu nunca mais vai ter problema de produtividade na empresa, tu não vai mais ter problema com os alunos na sala de aula, e isso não tem nada a ver, né? Então, jogos e gamificação são formas de a gente melhorar algumas coisas dentro da sala de aula ou dentro da empresa, enfim, mas não são necessariamente a resolução de tudo. Então, isso aí que a gente tem que ter em mente, sempre que alguém tentar vender para vocês essa ideia, rejeitem na hora. Então, vamos começar por uma pergunta bem simples. A pergunta é simples, mas a resposta nem tanto. O que é um jogo? Jogo é aquele tipo de coisa que todo mundo sabe o que é, mas dificilmente alguém consegue explicar. Então, eu tentei, de uma forma bastante simples, explicar o que é um jogo, porque a gente precisa saber, a gente precisa dessas definições para ter um ponto de partida. Se você for procurar na literatura, vai ver que cada autor tem uma definição diferente do que é um jogo, e às vezes essas definições não são muito precisas, e aí a gente acaba não tendo uma definição única, não existe uma definição universalmente aceita. O que se sabe, por exemplo, que é comumente aceito, é que o jogo é uma das formas mais antigas de interação social. Então, desde a antiguidade, já existiam jogos, mas como eu falei, não existe uma definição precisa do que é um jogo, mas se eu fosse falar bem basicamente, eu diria que o jogo é uma brincadeira com regras. Por que brincadeira com regras? Porque, em geral, quando a gente está numa brincadeira, a gente vai indo, vai fazendo brincadeira, vai mudando conforme as coisas vão andando, e no jogo não, a gente começa o jogo já com aquelas regras definidas, mas também o objetivo, como na brincadeira, é uma diversão. Então, tem um autor que eu gosto muito, que é o Jasper Yu, e para ele, o jogo tem esses seguintes elementos. Todo jogo tem regras, todo jogo tem resultados variáveis e quantificáveis, ou seja, é possível saber quem somou mais pontos, quem somou menos, o resultado do jogo nunca é o mesmo, então ele vai sempre, pode sempre acabar com um vencedor, ou dois vencedores, pode trocar o vencedor, enfim. Valoração de resultado, ou seja, existem resultados que são positivos ou negativos, e aí quem joga sabe o que que, qual resultado está buscando. O jogo é algo em que o jogador busca influenciar o resultado, então você vai empreender um esforço para tentar modificar o final, e geralmente o final é aquele que você ganha, você vai tentar fazer com que isso aconteça. O jogador vai estar emocionalmente conectado com o resultado, ou seja, vai querer aquilo e vai se esforçar para aquilo, e vai ter alguma ligação com esse resultado. E as consequências são opcionais e negociáveis, o que isso quer dizer? Quando a gente entra num jogo, a gente sabe quais serão as consequências, e a gente pode negociar isso. Um caso pode ser, por exemplo, ah, vamos jogar tal coisa e vamos fazer uma aposta. Então, essas consequências do que vai acontecer ao final do jogo, elas são negociáveis. Então, basicamente, essa é uma estrutura de jogo, e aí a gente tenta não fugir disso, né? Para tentar fazer uma definição um pouco mais restrita, mas, claro, existem outras coisas que também seguem essas regras, né? Mas essa é uma definição que eu gosto do que é um jogo. Se a gente for buscar na história, a gente vai ver que tem registros de desde 3 mil antes de Cristo sobre jogos, né? Se a gente olhasse aí a rainha Nefertari jogando um jogo chamado Senet. E essa imagem foi encontrada na tumba dela, e ela era a esposa de Ramsés II. Então, se desde 3 mil antes de Cristo já tem essa ideia de jogo, né? Então, dá para saber que é algo bem antigo, que faz parte da civilização. Aqui tem um gráfico, depois eu posso disponibilizar os slides para vocês olharem com mais calma e olhar mais de perto, que para vocês verem como os jogos evoluíram, né? Ao longo do tempo, lá desde 3 mil antes de Cristo, com o Senet até chegando os dias de hoje, com jogos eletrônicos, jogos em redes sociais, e, inclusive, alguns jogos muito antigos ainda são jogados, né? Como o exemplo do Go, que é um jogo chinês, que até hoje tem campeonato, né? Então, é uma história muito longa e que se desmembrou em várias formas. E aí uma outra pergunta, que também é muito difícil de responder, que é o porquê jogamos? A gente vai ter vários autores que vão tentar explicar de alguma forma o porquê nós jogamos. Se a gente for buscar lá a base, provavelmente vocês vão cair em dois estudos antigos, antigos em termos, né? Que é o Homo Ludens, que foi um livro escrito por um historiador holandês chamado Johann Heisinger, e ele foi publicado em 1938, e até então o que se acredita é que esse é o livro pioneiro sobre o estudo dos jogos de maneira séria. Embora o livro tenha sido criticado por diversas questões, ele é um livro que inaugura, então, esse estudo dos jogos. e um pouco tempo depois, em 1958, o sociólogo francês Roger Caillois, ele vai apresentar o livro chamado Le Gilles Lezón, que é, no Brasil, ele está publicado como Os Jogos e os Homens, A Máscara e a Vertigem, que é um livro que vai, ele vai fazer algumas críticas em relação ao texto do Heisinger, e vai desenvolver um pouco mais esse trabalho que é feito em relação ao estudo dos jogos. E a partir daí, muita coisa se derivou, hoje a gente tem toneladas de livros dos estudos dos jogos que tentam explicar por que as pessoas jogam. De uma maneira bem simples, eu gosto de dizer, essa é uma definição minha, certo? Você vai procurar aí nos livros e vai encontrar várias outras. Eu gosto de entender o jogo, de que a gente joga, porque a gente tem essa necessidade de diversão, essa necessidade de escapar do mundo real, e aí a gente pega, por exemplo, um conceito do Heisinger, que é o círculo mágico, quando a gente entra nesse círculo mágico do jogo, a gente esquece o que está fora e se foca ali em desenvolver aquele jogo. Então eu acho que tem muito a ver com isso, com essa ludicidade, diversão, essa vontade de escapar do mundo real. Mas vocês vão encontrar milhares de respostas para isso por aí. Outra forma de tentar explicar por que as pessoas jogam é a partir dos arquétipos de Bartle. Para quem não conhece, Richard Bartle, ele escreveu um artigo em 1996 tentando descrever tipos de jogadores dos MUDs. Os MUDs eram as multi-user dungeons. Vamos dizer que esses MUDs eram os pais dos MMO RPG, os jogos multiplayer online que nós temos hoje. Era uma versão puro texto de um RPG que você ia jogando online e trocando mensagens. Então, se acredita hoje que esses arquétipos de Bartle podem ser aplicados principalmente a gamificação. Mas dá para entender de várias formas, né? De tentar achar os porquês de jogar, né? Então, por exemplo, os arquétipos de Bartle, ele vai dividir em quatro quadrantes. Esses quatro quadrantes despontam para cima para quem tem mais interesse em jogador e para baixo quem tem mais interesse no mundo, certo? E à esquerda a ação e à direita a interação. O que isso quer dizer? Você pode fazer um teste, né? Procura no Google lá arquétipos de Bartle, teste, aí você responde umas perguntas que o próprio Bartle criou um questionário e aí você vai saber quantos por cento você é de cada um. E aí você vai saber se você é mais explorador, mais conquistador, socializador, né? No caso, os predadores são aqueles jogadores que querem muita ação e a ação em direção a outros jogadores ou a conquistar coisas e destruir e quebrar tudo, né? Você com certeza já conheceu algum jogador assim. Nós vamos ter também os socializadores que para eles o que mais importa num jogo é poder socializar e interagir com outros jogadores. vamos ter também os conquistadores que são aqueles que gostam de interagir com o mundo e obter novas conquistas, obter, por exemplo, fama, obter dinheiro virtual, enfim. E o explorador que é aquele que gosta de interagir com o mundo, né? Gosta de procurar coisas novas, gosta de conhecer novos mapas, gosta de ser aquele famoso por conhecer tudo, né? E cada um desses arquétipos tem uma forma de agradar que nós vamos ver mais pra frente. Então, a gente cai aqui nos tipos de jogos, tipos de jogos que a gente vai ter pra poder usar na educação e também em outras abordagens que você queira fazer, certo? Aqui eu tô falando de educação porque é o tema que eu pesquiso, mas dá pra aplicar em diversas áreas como, por exemplo, negócios, né? Hoje em dia tem muitos jogos empresariais, né? Então, na dúvida, perguntem aí que eu vou respondendo conforme necessário. Então, eu vou começar dividindo esses jogos entre jogos de entretenimento e jogos educativos. Essa é uma divisão que pode ser feita de várias formas, tá? Então, eu optei aqui por dividir entre jogos de entretenimento e jogos educativos. O jogo de entretenimento é aquele jogo que você vai buscar diversão, certo? Ele foi criado pensando em diversão. E já o jogo educativo, ele foi criado pensando em aprendizagem. Então, é bastante importante a gente fazer essa divisão das duas coisas porque a gente vai ver mais pra frente que o propósito muda de acordo com o jogo que a gente vai usar. Então, começar pelos jogos de entretenimento. O que são os jogos de entretenimento? Pensa aí, você tem um videogame, um Playstation, um Xbox, um Nintendo Switch, e, em geral, os jogos que são feitos pra eles, né, pra computador também, entra lá na Steam, por exemplo, tem um catatal de jogos, são jogos que foram criados por empresas ou desenvolvedores independentes, e o objetivo deles é divertir aquela pessoa que tá jogando, certo? Pensa aí também, por exemplo, board games, jogos de tabuleiro, jogos de mesa, jogos de carta, enfim, o objetivo deles é vender, né, ou, enfim, a pessoa adquirir de alguma forma e se divertir enquanto joga. Já os jogos educativos são aqueles que, diretamente, bem explicitamente, eles buscam gerar alguma aprendizagem, certo? Então, eles são, em geral, os jogos educativos eles são bem famosos por uma arquitetura mais simplista, porque durante muito tempo eu acredito que não se soube fazer jogo educativo de uma forma mais rebuscada, ou porque faltou recurso, ou porque faltou estudo, enfim, mas hoje isso vem mudando, né, mas se a gente olha, assim, pro passado, a gente vai ver que, né, os jogos educativos são, então, aqueles que buscam, necessariamente, tentar produzir uma aprendizagem. E aí entra, né, a gente entra nessa difícil tarefa de categorizar os jogos, porque às vezes um jogo, ele pode gerar uma aprendizagem e foi feito pra diversão, e às vezes o jogo pode ter sido pensado pra diversão e ele gera aprendizagem e vice-versa, né, então, às vezes a gente cai nesse meio do caminho, né, de onde definir as coisas, tá? Então, quando a gente entra nos jogos de educação, a gente precisa de alguma forma ter essa ideia de saber separar as coisas. Então, vamos lá, jogos de educação, como é que a gente pode levar os jogos até a educação? Imagina aí que você está desenvolvendo um projeto ou você vai programar, por exemplo, ou vai preparar pra levar pra sala de aula de alguma forma um jogo. Aí você vai ter que escolher que tipo de jogo você vai levar pra sala de aula. A gente pode gerar aprendizagem com jogos educacionais, obviamente, com jogos de entretenimento e também criando os próprios jogos. E aí eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses. Então, se a gente vai levar um jogo pra sala de aula, vamos pensar, por exemplo, num jogo educacional. o próprio jogo educacional já está pronto pra isso. Então, ele já tem uma estrutura e até, por exemplo, os manuais deles já são prontos para gerar essa aprendizagem. Então, não tem muito esforço pra levar um jogo educacional pra sala de aula. O único esforço é você descobrir se esse jogo realmente vai chamar a atenção dos alunos. Muitas vezes, os jogos educacionais são chatos, mas muito chatos. Tem uns que são excedentes, mas muitos dos jogos educacionais são chatos e acabam não chamando atenção. Então, às vezes, a gente vai com o melhor das intenções, leva o jogo pra sala de aula e aí os alunos ficam meio assim, não gostei muito desse jogo e aí a gente não atinge o propósito. Lembrando que a gente vai atingir o propósito, o primeiro passo pra isso é a gente ter o engajamento, então tem que ter os alunos juntos. Então, aí a gente pega alguns tipos de jogos educacionais, alguns são muito explícitos, ou às vezes jogos são mais comuns, você vai encontrar em muito maior número na educação infantil. Outra coisa que eu não abordei antes, falei só por cima, são os serious games. eu não gosto muito desse nome, mas eu entendo o porquê deram esse nome. Os serious games são jogos chamados sérios, mas pra mim todo jogo é sério, pra mim todo jogo tem que ser levado a sério se a pessoa quiser jogar de fato. Mas os serious games eles têm esse nome porque o propósito por trás deles é às vezes fazer um treinamento ou gerar uma aprendizagem muitas vezes no mundo corporativo. Então eu acho que inventaram esse nome pra chamar atenção do mundo corporativo de alguma forma. Então o jogo sério segue mais ou menos esse caminho. Aí a gente pega alguns exemplos, jogos pra fazer anamnese, por exemplo, tem lá um paciente e aí você tem que fazer as perguntas corretas pra descobrir qual a doença que ele tem. Ou então, por exemplo, o jogo da Renault Academy que você fica no papel de um vendedor de carros e tem que conduzir uma venda ou outros jogos aqui também, muitos jogos serious games voltados à área da saúde, área da administração. Então, assim, a ideia por trás do serious game é justamente um propósito sério que seria no caso não tanto a diversão de quem está jogando, embora os serious games possam ser divertidos, mas o objetivo é cumprir um propósito sério, digamos assim. Então, outra forma de levar os jogos pra sala de aula são com os jogos de entretenimento, que no caso são jogos, já falei, não foram produzidos pra essa finalidade pedagógica, mas aí a gente descobre que eles são excelentes aliados dentro da sala de aula, por exemplo, Minecraft, existem muitos professores que usam Minecraft em aula e aí podem gerar muita aprendizagem, principalmente nos pequenos que gostam de construir coisas, só que aí o que acontece, quando você vai levar um jogo de entretenimento pra sala de aula, vem a parte de ter a proposta clara, do que você quer atingir com aquele jogo, e aí o professor vai precisar conhecer, conhecer mais sobre aquele jogo, vai precisar se dedicar, tirar um tempo, pra poder desenvolver uma proposta, porque inicialmente esse jogo não foi feito para estar na sala de aula. Aqui vou falar do RPG também, que é o meu objeto de pesquisa principal, eu tenho trabalhado com RPG de mesa na sala de aula, e não é um jogo que foi criado pra finalidade pedagógica, mas tem sido usado com extrema excelência por diversos professores no mundo inteiro, e tem sido muito interessante, e obviamente, os jogos de tabuleiro modernos, que existem diversos grupos de pesquisa voltados ao estudo dos jogos modernos dentro da sala de aula, se alguém tiver interesse em conhecer esses grupos de pesquisa, pode também entrar em contato comigo, mandar um tweet ou mandar um e-mail. E uma última forma dessas aqui que eu estou apresentando de levar os jogos pra sala de aula é criando um jogo. E aí você pode criar um jogo de tabuleiro com os alunos, ou você pode ir pro mundo virtual e criar um jogo de computador, um jogo de videogame, porque também se pode aprender muita coisa na construção dos jogos. Eu escrevi um artigo no ano passado que falava sobre o quanto se pode aprender fazendo uma pesquisa pra construir um jogo. Porque a gente vai construir um jogo, a gente vai pesquisar, por exemplo, ah, vou fazer um jogo que se passa no século XV. Ah, vou pesquisar a indumentária da época, vou pesquisar quais eram os costumes, geografia, história, enfim. Muita coisa se aprende no processo de criar um jogo. Além, claro, de quando você vai efetivamente pra programação, você aprende programação, lógica, aprende física, aprende muita coisa nesse processo de criar jogo. Então, é o que eu falei, é propósito, tem que ter um propósito claro. Aí você pode usar ferramentas, engines de computador, Unity, Unreal, CryEngine, Godd, várias formas de construir jogo, RPG Maker também é um clássico de construção de jogos. Pra quem trabalha com os mais pequenos ou quer trabalhar a introdução à programação, também tem o Scratch, que é muito legal, dá pra fazer muita coisa bacana. E, obviamente, você pode criar seu próprio RPG, pode criar seu próprio jogo de tabuleiro e ter várias aprendizagens nesse processo. E o que nos leva à nossa próxima pergunta, como escolher qual jogo levar? Ou como escolher como aplicar? Primeiro passo, o primeiro requisito é ter objetivos claros. Por que que eu tô levando esse jogo pra sala de aula? Por que que eu quero que esse jogo esteja ali? E o que que eu quero que se aprenda com isso? Então, se o objetivo não tiver claro, você vai levar o jogo só pra matar tempo. Então, sabendo que o jogo tem um propósito de estar ali, fica muito mais fácil até também de justificar perante os outros, né? porque ainda se tem muito preconceito com o jogo na sala de aula e aí a gente precisa justificar o uso. Outra coisa que é importante é ter repertório e domínio. Não adianta você querer levar jogo pra sala de aula e você não conhecer nada de jogo e muito menos aquele jogo que você tá levando. Então, o repertório vai te ajudar a conhecer diferentes jogos pra poder saber quais aplicar em cada situação e o domínio pra poder também resolver os conflitos que podem acontecer na utilização do jogo. Então, o teu repertório pode ir desde videogame, jogo de tabuleira, jogo de carta, RPG, então, conhecer as diversas formas e abordagens é interessante. Outra coisa que é bem importante é a diversão em primeiro lugar. A crítica que eu fiz aos jogos pedagógicos ou jogos educativos de antigamente é que o jogo era chato. Então, se a gente não coloca a diversão no jogo não vai atrair aquele que tá querendo jogar. Então, a diversão tem que estar em primeiro lugar e a aprendizagem eu acredito particularmente que a aprendizagem ela tem que ocorrer no meio do caminho pra que a pessoa consiga atingir o objetivo do jogo ela precisa aprender isso e consequentemente ela vai se divertir no final porque o objetivo do jogo era a diversão. E lembrar também que não se coloca jogo abaixo de ninguém. Se não for voluntário não é mais jogo. Uma das características do jogo é que ele seja voluntário. E aí, então, a gente já viu o que é jogo já viu formas de levar jogo pra sala de aula ou pra empresas enfim e gerar aprendizagem agora vamos ver o que é a gamificação que é outro assunto que tá em voga e tá super na moda digamos assim. O que é gamificação? Se a gente for partir assim pra um conceito bem básico pra ser bem simples de explicar a gamificação ela é a utilização de elementos de jogo em um ambiente de não jogo. O que que é um ambiente de não jogo? Qualquer momento em que você não esteja efetivamente jogando alguma coisa. Ambiente de não jogo pode ser uma sala de aula pode ser uma empresa pode ser você tá ali no seu celular usando um aplicativo de tarefas tá então é pegar elementos que são comuns em jogos e que geram engajamento em um jogo pra gerar engajamento em algo que não é um jogo. Então vamos lá elementos de jogo tá segundo Flora Alves que escreveu um livro bem interessante sobre gamification alguns elementos de jogo que geralmente a gamificação utiliza feedback em tempo real evolução em relação ao objetivo e diferentes fases de rendimento feedback em tempo real então você faz a ação e já descobre qual é o seu resultado evolução em relação ao objetivo é você ir evoluindo constantemente tendo em tendo um foco em algum objetivo e saber o quão longe você está dele e as diferentes fases de rendimento é ficar não ser sempre o mesmo desafio é você ir avançando e rendendo cada vez mais e aumentando também seus desafios vamos pegar por exemplo um aplicativo gamificado que é o Todoist é um aplicativo de tarefas conforme você vai fazendo as suas tarefas ele vai te dando alguns gráficos de como é que você está indo vai te dando algum impulso vai te dizendo como é que você está vai te dando dicas vai colocando coisas coloridinhas outro esse aqui é um acho que é um dos cases mais sensacionais de gamificação que é o Duolingo para quem não conhece Duolingo é um aplicativo para aprendizado de idiomas você vai você vai fazendo as lições vai ganhando pontos vai ganhando dinheiro virtual vai desbloqueando mais coisas e vai avançando e vai ganhando medalha então se você quiser dar uma olhada num case excelente de gamificação dá uma olhada no Duolingo outro aplicativo gamificado que é muito interessante é o Zombies Run para quem não conhece é que é um aplicativo para um aplicativo fitness digamos assim para quem gosta de corrida ou para quem quer gostar de corrida ele é um é um aplicativo que te coloca num mundo em que existem zumbis e que você precisa correr e fugir desses zumbis e conforme você vai correndo na vida real ele vai monitorando isso vai fazendo o mapa e você vai coletando vai coletando itens para para melhorar sua base e se proteger dos zumbis aí a pessoa sai para correr e vai procurar medicamento vai procurar corda e aí ele vai colocando no mapa lá o que que você vai o que você vai ganhando em cada lugar e o Habitka é outro aplicativo muito interessante que ele é gamificado esse aplicativo ele é para para pessoas que estão querendo mudar de hábitos ou estão querendo adquirir hábitos ou se livrar de hábitos antigos que não gostam nele você cria um personagem RPG você vai lá cria suas características coloca lá as informações coloca seu desenhinho coloca um capacete uma calça uma camiseta e você vai ganhando itens conforme você vai fazendo suas tarefas do dia a dia aí você coloca lá ah eu quero todo dia eu quero fazer uma caminhada eu quero todo dia comer três frutas eu quero tomar dois litros de água e quero sei lá parar de fumar e aí você coloca dentro do aplicativo essas informações e conforme você vai fazendo os hábitos bons e não fazendo os hábitos ruins você vai ganhando experiência XP e aí você vai desbloqueando novos níveis e vai ganhando mais coisa para o seu personagem enfim é como se fosse sua vida sua vida real virasse um jogo e aí pelo celular ou pelo site você vai fazendo esse acompanhamento e ele vai te dando esse feedback para para você de alguma forma estar motivado a desenvolver esses hábitos então exemplos de elementos de jogos que a gente pode trazer quando vai desenvolver uma aplicação agora pensando nos programadores projetistas de sistema que vão desenvolver uma aplicação gamificada alguns elementos comuns de games que a gente leva para gamification são por exemplo os avatares o pessoal poder escolher uma imagem uma fotinho criar seu personagem ou criar um bonequinho para jogar as coleções você poder colecionar coisas seja por exemplo moedas ou seja distintivos ou bandeiras ou seja lá o que for combate também é um elemento muito usado você poder desafiar outros jogadores desbloqueio de conteúdos conforme você vai passando de um nível para o outro você ganha acesso a mais coisas você ganha sei lá um chapéu novo você ganha uma calça nova enfim e também a questão de bens virtuais ali é bem comum ali por exemplo no Duolingo você ganha aqueles dinheirinhos os linguats que você pode usar para comprar roupa para o personagem você pode usar para um dia que você esqueceu de fazer uma lição você retomar aquela lição enfim então esses são alguns elementos que são comumente utilizados como gamificação e também a gamificação ela é muito focada em recompensa tem que ter a recompensa de alguma forma o feedback que você recebe e alguns exemplos alguns exemplos de recompensa bem interessantes são por exemplo pontos medalhas ali eu mostrei no Duolingo ranking ranking esse aqui sempre dá sempre sempre dá polêmica as pessoas vão subindo nos rankings e começa aquela disputa níveis por exemplo você ganhar XP experiência toda vez que você faz alguma coisa você você ganha aqueles pontos de experiência e vai enchendo a sua barrinha de progresso e a partir dali quando você passa para o próximo nível você desbloqueia mais coisas e você vai avançando então são formas de você recompensar claro que existem muitas outras que são só alguns exemplos isso entra direto naquilo que eu falei do feedback então é a pessoa poder entender em que patamar ela está dentro daquele daquela aplicação ou daquele meio ambiente digamos assim então tudo isso o objetivo dessa tanto do que eu falei antes de jogos na educação quanto do que eu falei agora de gamificação é você de alguma forma gerar engajamento ou seja eu não gosto muito dessa palavra motivação motivar mas no sentido amplo é mais ou menos isso é de alguma forma você motivar alguém a fazer alguma coisa e e aí quando a gente aí eu volto lá nos arquétipos de Bartle né do predador socializador explorador e conquistador porque cada um desses vai ter um interesse dentro dentro de desse jogo ou desse universo gamificado e aí como é que a gente entende essas pessoas né como é que a gente gera interação com cada um desses perfis por exemplo os predadores são aqueles que querem dominar e vencer então de alguma forma você dá pra eles alguma recompensa em que eles possam se sobressair ou que possam duelar pra vencer os outros pra dominar pra estabelecer seu território enfim essas são características associadas aos predadores para trabalhar o lado socializador lembrando que bem importante cada pessoa não é um só né não é porque você gosta de socializar que você não pode em algum momento ser um predador durante o jogo você pode ir se movendo de uma área a outra né não não é um perfil fixo né então por isso que a gente precisa ter um pouquinho de cada pra poder contentar cada um em cada momento em cada momento que essa pessoa estiver então socializadores eles gostam de experiências compartilhadas poder de alguma forma mostrar aos outros o que eles estão fazendo pega por exemplo o Playstation 4 depois que colocou aquele botãozinho de share né pra você compartilhar o que você tá fazendo pra você compartilhar seu jogo online ou uma foto do que você tá fazendo ou pega por exemplo aquele aplicativo antigo eu nem sei se existe mais aquele Foursquare que você podia ser prefeito dos lugares que você ia visitar aquilo lá tudo era experiência compartilhada e de alguma forma você mostrar também o que você tá fazendo e socializar mas também era tinha a ver com o conquistador que é a pessoa que se foca em pontos e medalhas que é quem gosta de ter a coleção gigantesca de medalhas ter muitos muitos pontos pra se destacar de alguma forma então essa também é uma mecânica que é bastante utilizada e os exploradores são aqueles que gostam de novas experiências e lugares então se você pensar num jogo é aquele cara que gosta de jogar por exemplo o Zelda Breath of the Wild você tem um universo gigante ou World of Warcraft Guild Wars que você pode explorar vários lugares e cada vez ir descobrindo uma coisa nova ou também aqueles jogos ou aplicativos gamificados em que cada etapa que você vence você abre mais coisas pra liberar mais coisas pra liberar mais coisas então a gente vê que vários aplicativos várias estratégias atendem a vários perfis segundo esse arquétipo de Barton existem várias outras formas de denominar esses jogadores ou participantes esse aqui é só uma não estou dizendo que essa aqui é a correta ou a única essa é uma forma de caracterizar então mais alguns exemplos pra gente poder avançar um pouco nessa ideia de gamificação de aplicativos ou gamificação de sala de aula ou jogos na educação vocês veem que chega um ponto em que começa a ficar difícil de fazer uma distinção entre uma coisa e outra isso aqui que eu estou fazendo isso aqui é um jogo isso aqui é um aplicativo gamificado isso aqui é um jogo que eu estou aprendendo é um jogo empresarial o que que é alguns jogos alguns aplicativos eles estão tão bem encaixados no limiar que eles às vezes acabam sendo duas coisas ao mesmo tempo pode ser pode ser esquisito o que eu vou falar mas às vezes pode ser um jogo gamificado né você veja como como isso é como isso é interessante então vamos lá mais alguns exemplos para vocês quebrarem a cabeça aí digam vocês aí tá e aí quem estiver no chat aí vai me dizendo se já viu esse aplicativo e se acha que é um jogo ou uma aplicação gamificada esse aqui é um não vou dizer jogo ou aplicação é uma coisa o Code Combat ele é uma forma de você aprender programação enquanto enquanto trabalha num jogo então ali você tem um personagem e aí você vai escolher uma linguagem de programação dentre aquelas que estão disponíveis e vai dar comandos para esse personagem tudo através de linha de programação e ele é muito utilizado nas escolas para ensinar programação então você vai lá while true if enemy tal coisa né this.attack enemy e aí você vai desenvolvendo essa programação e depois bota rodar e vê o que o seu personagem faz então o Code Combat ele é esse aplicativo que ele ele é ele é um desses que tá no limiar tu não sabe se é um jogo ou se é um aplicativo gamificado outro interessante é o Scripts que é um aqui eu tô mostrando alguns voltados para programadores né que é um jogo online um MMO que você dá comandos de programação para ele e você tem um tipo um dronezinho que você tem que ir andando com ele pelos espaços que são criados e aí várias pessoas jogam e programam ao mesmo tempo né o outro interessante é o Check.io que é um um site voltado a um site voltado a ensinar programação em Python e e TypeScript né JavaScript e que tem um mundo virtual tem tem altas altas coisas né e a gente cai no Pokémon GO que pra mim é uma das coisas mais difíceis de definir porque Pokémon GO é um jogo mas ao mesmo tempo ele ele transcende isso porque ele tem coisas gamificadas pra sua vida olha quantas pessoas saíram do sedentarismo ou começaram a ir pra rua claro agora a gente tá em pandemia não dá tanto né mas na época que foi lançado olha quanta gente foi pra rua quanta gente se reuniu socializou ou começou a fazer caminhadas por causa do Pokémon GO né aquele negócio de chocar ovo com quantos quilômetros você caminha então ele é sim eu essa agora é uma definição minha tá é um jogo gamificado porque porque você tem as 14 características do jogo e você ainda transcende isso pra vida real da pessoa certo quando você tá num videogame você terminou de jogar você desliga o videogame e tá lá não o Pokémon GO ele fica contigo né então é uma é uma é um caso limítrofe digamos assim eu vou deixar pra quem quiser aqui tem o QR Code do desse link aqui mas também você pode entrar em contato comigo depois e pedir o endereço desse site ou pode também ou pode também é pegar os slides depois é eu deixo ali com o pessoal do PHP Paraná é pra você olhar com calma aqui tem um um texto no Medium que é são 12 plataformas gamificadas pra quem tá aprendendo a programar ou quem quer se desenvolver mais na programação então são 12 sites que tem aqueles também que eu mostrei e mais alguns outros né e também esse outro site aqui também tem o QR Code o link pra ele que é Learn to Code by Playing These Games também tem uma outra leva de de lista de aplicações e sites pra você aprender a programar ou desenvolver mais né a sua programação jogando muitas vezes eu sou professor de programação né e e aí às vezes é difícil a a nossa aula conseguir trazer um jogo pra sala de aula porque muitas vezes a gente tem que baixar a cabeça e tem que programar e tem que desenvolver aquele software e e não tem muito espaço assim pra pra essa ludicidade e aí quando a gente começa a ver esses jogos ou começa a estudar programação de jogos a gente vê que que dá também pra pra trazer essa essa brincadeira pra dentro da sala de aula quando a gente tá estudando e e aprendendo programação então uma última coisa que eu queria lembrar é que gamificação não é algo voltado só pra educação certo gamificação como vocês viram ali por exemplo o aplicativo aquele Habitka ele é um RPG pra gamificar a sua vida os seus hábitos se você quer parar de fumar se você quer tomar mais água se você quer comer mais fruta certo não tem nada a ver com educação tem a ver com a sua vida gamificação tem gamificação do seu espaço de trabalho gamificação das suas tarefas diárias tá então gamificação é forma são formas de engajamento que vão além da educação da mesma forma que usar jogos também não é só pra educação você pode usar jogos pra diversas coisas na sua vida gerar interação social projetos sociais inclusão certo então não se prendam ao que eu falei aqui tudo é muito mais amplo e sempre e sempre tem novas formas de olhar então só pra finalizar aqui fazer essa distinção né diferença entre jogos na educação e gamificação jogos na educação é você pegar um jogo propriamente jogo vou lá pega uma caixa de sei lá zombie side banco imobiliário um jogo de playstation sei lá eu tive um um amigo meu que trabalhou literatura na escola com god of war e aí e aí é você pegar esse jogo e levar pra escola ou pra sala de aula ou pra universidade enfim pra gerar alguma aprendizagem a gamificação não é jogo mas são características de jogos aplicadas a um ambiente que não é o jogo então essa distinção tem que estar bem clara jogos na educação e gamificação não são a mesma coisa e aí claro você pode usar as duas estratégias ou aquela estratégia que fica melhor pro seu público então é isso gente acredito que eu falei tudo que eu precisava assim de mais importante pra esse momento vou deixar aqui meus contatos se alguém quiser me mandar um e-mail ou se quiser me seguir no twitter Rafa Jax segue lá no twitter pra mandar uma mensagem se quiser trocar uma ideia meu instagram é o ciência e dragões e o youtube também que são os dois canais em que eu trabalho a parte da pesquisa científica com jogos e fico à disposição de vocês caso vocês tenham alguma dúvida queiram dar alguma sugestão ou entrar em contato comigo de alguma forma ou simplesmente enfim dar um oi aí eu vi que tem alguns conhecidos aí no chat olha aí Paula olha o pokémon hein que satisfação em te ver então é isso gente muito obrigado pela paciência de vocês e precisando estamos aí as ordens legal Rafa bacana cara cara me diga uma dúvida aqui você existe um lado prático nessa tua pesquisa assim você tenta levar alguma coisa pra sala de aula de alguma forma e ver o retorno que isso tem dos alunos existe esse lado mais prático assim nessas tuas pesquisas nesse teu doutorado ou mais a questão teórica mesmo como é que funciona assim a tua pesquisa mesmo a profundidade dela bom quando quando eu comecei a desenvolver a pesquisa do mestrado eu tinha interesse em ver até que ponto o RPG RPG de mesa ajudava os alunos na parte da socialização e de estarem mais próximos em sala de aula só que aí eu precisei de um tempo pra desenvolver uma ideia mais teórica do que que eu queria fazer pra efetivamente levar o RPG pra sala de aula existiam muitas propostas e resultados de várias pessoas que o RPG foi muito interessante na sala de aula que deu muito certo mas eu tinha algumas coisas que eu não encontrava e que eu precisava saber antes de efetivamente poder ir pra sala de aula aí no mestrado então eu fiz um levantamento de vários RPGs li uma tonelada de livros de RPG tudo que é tipo de sistema diferente porque eu queria identificar quais eram as características deles que poderia levar eles a serem usados dentro de uma sala de aula então o meu mestrado foi puramente teórico voltado a destrinchar o RPG os RPGs pra ver o que que dava pra tirar de dentro deles e aí agora assim no doutorado eu fui eu fui fui pra rua né digamos assim e no final do ano passado alguns poucos meses antes de começar essa loucura de coronavírus eu fui pra escola lá com os meus alunos e trabalhei com eles durante dois meses com RPG gravei as sessões gravei gravei fiz entrevistas com eles pra ver o que que eles tinham achado né e agora eu tô compilando tudo isso e eu tô fazendo análise agora pra poder fazer a publicação desses resultados de de ver quais foram as minhas percepções durante o jogo e quais foram as percepções deles e de que forma eles acham que isso ajudou eles dentro da escola então agora tá eu tô finalizando essa essa parte e ao que tudo indica né se não tivermos se não tivermos outra pandemia até o final do ano eu devo entregar a tese pra pra fazer a defesa e aí pro ano que vem eu espero já poder começar novos projetos voltados ao jogo e a gamificação mas aí agora mais voltado mesmo pra pra divulgação dos resultados que a gente teve e também pra incentivar outras pessoas a irem a campo pra pra experimentarem isso né e aí sim a gente fazer um apanhado mais prático legal eu não sei se você pode abrir um pouquinho assim mas uma curiosidade assim com relação assim essa nossa geração atual né porque o o o o o o RPG ele tem esse lado de interpretação um pouco teatral né e a gente tem uma geração que é meio pra dentro né não gosta nem de falar no telefone né é só mensagem você teve essa barreira ou que outras barreiras você teve com esses alunos assim uma coisa que você achava puta isso aqui vai dar muito certo chegava lá foi totalmente ao contrário varia bastante até porque tu sabe né que cada pessoa é um universo né cada cada um é totalmente diferente do outro e eu já eu já fiz oficinas de RPG algumas vezes na escola e porque cada vez eu queria ver uma coisa diferente queria ver o que ia dar e mesmo agora no doutorado que eu fiz que eu fiz uma pesquisa um pouco mais extensa e que eu passei mais tempo com eles e eu fiz dois grupos e e os resultados que eu tive nos grupos foram completamente diferentes eu tive um grupo que passou os dois meses brigando entre si é brigando entre aspas um queria mais dinheiro que o outro o outro queria a espada que o outro pegou e eu tive o outro grupo em que praticamente não teve nada de briga ao longo de dois meses e aí eu tive gente que começou a jogar e não falava um pio e chegou no final falando pelos cotovelos tive aqueles que falavam muito e aos poucos foram falando menos passando mais a ouvir os outros e inclusive fui encontrando fui vendo que eles mesmos resolveram por conta própria criar seus próprios grupos de jogos para continuar junto com os amigos e que eles formaram novos amigos também porque os grupos foram formados aleatoriamente eles mandaram as inscrições eu coloquei tudo dentro de um saco lá e fiz o sorteio e aí alguns nunca tinham se visto na vida outros só se viam pelos corredores da escola e foi bem legal ver essa interação com eles e mesmo naquele grupo que eles passaram todo o tempo brigando e se matando para ver quem ia pegar mais recompensa mesmo nesse grupo dali derivou outros grupos de RPG e eles passaram a jogar por conta própria juntos porque eles gostaram muito de estar juntos e meio que adiantando a conclusão da tese era de que eu queria descobrir se efetivamente existia essa interação e como é que ela ocorria e se isso podia sair do jogo para além e o que parece é que sim que de fato eles passaram a estar mais tempo juntos e passaram também a se respeitar mais legal cara eu pessoalmente uso aqui o o o Habitica uso o Duolingo também eu uso o Habitica no sentido de construir um um dia que eu gosto de ter então o que é um dia legal para mim é um dia onde eu estudo um pouquinho de idioma é um dia onde eu sei lá faço um joguinho aqui de 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 NB que eu estudo isso leio aquilo e daí eu uso o Habitica para computar isso né desses caras que você citou aí o que que pessoalmente você usa e com com que objetivo assim eu eu uso assim ó o Habitica eu usei ele por um tempo mas aí eu eu meio que parei assim porque às vezes a gente entra numa a gente entra numa num turbilhão de coisas para fazer que até aquilo que teoricamente nos deixaria mais produtivo começa a atrapalhar um pouco então eu deixei ele um pouco de lado mas eu comecei a eu comecei a me policiar para fazer algumas coisas eu eu digamos assim eu me gamifiquei porque eu comecei a usar um aplicativo chamado Notion não sei se vocês conhecem eu eu recomendo ele totalmente tá o Notion escreve Notion né o Notion ele é um inclusive no meu canal do Ciência e Dragões tem uma live que eu fiz explicando o básico do Notion ele é até difícil de explicar o que é o aplicativo porque você faz tudo nele você cria planilha cria cria lista cria banco de dados tudo dentro dele e você vai anexando uma coisa na outra vai criando quadro de Kanban vai criando o calendário vai criando isso e aquilo e aí essa foi a forma que eu meio que gamifiquei a minha vida que é ir lá preenchendo os quadrinhos de Kanban que no final das contas não deixa de ser alguma coisa nesse estilo e foi a forma que eu achei pra eu me policiar mas assim gamificação eu particularmente não uso tanto na minha vida mas jogo é muito muito sempre que eu tento sempre que eu tô assim querendo esvaziar a cabeça eu vou dar uma caminhada jogar um Pokémon Go sempre que dá um intervalo assim eu quero desanuviar a cabeça eu pego o Switch ou pego o celular pra algum joguinho mais pretencioso e essa é a forma que eu insiro o jogo na minha vida pra tentar descansar a cabeça também e não só aprender coisas e o Duolingo usei por muito tempo o Duolingo eu cheguei a ficar três anos direto sem perder aquele as ofensivas do Duolingo cada dia que você estuda você ganha mais um dia lá no seu gráfico e aí eu fiquei três anos e aí um dia eu esqueci e aí ele me cobrou ia me cobrar 50 reais pra retomada eu disse ah não quer saber deixa assim e eu continuo estudando por conta depois mas foi foi uma experiência muito interessante aprendi muita coisa também com o Duolingo eu tô chateado com o Duolingo eles lançaram uma atualização agora que você tem tipo um life e se você errar você não consegue mais jogar no dia tem que esperar o outro dia então tô ele meio que tá tentando te obrigar a comprar assim sabe eu fiquei um pouco chateado e ele quase me convenceu já duas vezes eu quase comprei assim porque é irritante você quer continuar estudando e tal sabe dá vontade de comprar não é muito caro assim mas sei lá não sei é o conhecimento da gamificação levado pro lado mal o pessoal do marketing conheceu a gamificação e resolveu utilizar ela é dá muita vontade de comprar deixa eu dividir um negócio com você Rafa e aí vou emendar uma pergunta aqui eu trabalhei como gestor numa empresa e você sabe como é né tipo aquela briga faz minha tarefa não é minha tarefa é mais importante do que a do setor X né e aí eu bolei o que eu acho achei que é gamificação você pode me dizer de repente eu separei pontos né então eu dei por exemplo 10 pontos pra cada setor e as tarefas que tinham abertas eu eu pontuei elas né estilo escrocard mesmo né então essa tarefa vale 3 pontos essa tarefa vale 7 pontos né e aí eu conseguia fazer ali sei lá cerca de 30 pontos com a equipe né um exemplo só na semana né e aí eu levei isso pros gestores da empresa e falei pra eles ó cada um tem 10 pontos e eu e vocês podem trocar os pontos entre si pra comprar as tarefas da semana né isso funcionou um pouco assim acho que a maior dificuldade era realmente categorizar com com certeza o a tarefa né adequar a tarefa na pontuação exata né mas assim daí a a minha questão seria se você já viu assim a saindo um pouco da educação e indo um pouco pra gestão de empresas a gamificação dentro de empresas você já viu alguma coisa mais ou menos nesse sentido como eu te falei sim sim no momento que tu usa que tu usa sistema de pontuação que tu sei lá distribui moeda que tu faz um ranking de alguma forma tu já tá de algum modo gamificando né essas tarefas as vezes as vezes o que pode acontecer é gerar em algumas pessoas um desconforto em relação a talvez uma certa cobrança que possa acontecer por conta desse dessa disputa mais acirrada né e até tem um texto que eu recomendo se darem uma lida que esse texto agora não não quero mentir mas eu acho que é do Bogost vou até procurar aqui pra pra não pra não pra não pra não mentir é do Bogost é um texto chamado Gamification is Bullshit pra quem conhece pra quem conhece inglês né gamificação é balela é porcaria esse texto ele é interessante porque ele vai ele vai citar os os errados da gamificação que levam a mais problemas do que soluções às vezes as pessoas acham que é uma solução mágica que você leva aí pra você coloca você vai ativar na pessoa aquele competidor interno e vai fazer o cara suar a camisa e vai defender a empresa e vai gerar lucros pra empresa sabe tem muita gente que tem essa visão mas pra mim assim o uso da gamificação pode ser interessante dentro de uma empresa se de alguma forma ele ajuda a ajuda as pessoas a se engajarem mas sem colocar uma pressão sobre elas de uma produtividade exagerada porque aí também você vai colocar seus colaboradores funcionários enfim a competir um com o outro você começa a ter problema né eu também nunca gostei daquele negócio que tem sei lá tipo nos mcdonald's sabe funcionário do mês aí tem a carinha lá do querido lá na parede mas se for ver era uma gamificação né e de alguma forma então se a gente usar com cuidado com parcimônia e entendendo os porquês das pessoas e não colocando sobre elas uma pressão ainda maior que o mercado de trabalho já tem hoje eu acredito que é uma excelente solução aí pra você às vezes dar um gasto né pra esse às vezes essa pessoa que tá ali trabalhando meio desmotivada eu já vi nesse sentido que você colocou de quem vende mais a equipe que vende mais essas coisas acho que isso realmente pode virar um problemão né assim dessa competição dessa luta né e tudo o sentido que eu quis dar quando eu criei desse exemplo que eu te dei foi de de mostrar que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo né então você tem um limite ali de pontos que você faz durante a semana e cada um pode comprar né de acordo com essa com esse limite né mas legal cara bem bem bacana Yuri tem alguma coisa se o teu objetivo era era ajudar eles nessa nessa ideia de gestão de recurso aí tem tudo a ver né porque tu não tá botando eles pra competir tu tá botando eles pra gerir as coisas né então acho que faz muito sentido exatamente isso aí Yuri acho nada tudo tranquilo aqui ninguém no chat o pessoal só elogiou e comentou uma pergunta ali também acho que é isso né vou vou fazer primeiro a minha parte ali vou agradecer quem participou e hoje quem pôde comparecer agradecer o Rafael por disponibilizar uma parte do tempo dele pra ajudar a gente com mais conhecimento né que não é só só lógica né só de lógica que o programador vive né sabendo às vezes uma coisinha ou outra de gamificação ali ajuda um processo alguma coisa durante o dia e passar a bola pra você Flávio tem mais uns disclaimers pra fazer né isso queria falar pro pessoal aí tem dois eventos que a gente tá apoiando que o PHP PR tá apoiando um é o PHP Community Summit que vai ser online esse ano né dado aí tudo que a gente tá vivendo né esse ano vai ser um evento gratuito né então depois a gente vai colocar o link aí pra quem ainda não tá por dentro conhecer né e o outro evento é o o evento micro serviços macro negócios né então em torno de toda essa vibe aí de micro serviços esse já é um evento pago mas quem acompanha aqui o o nosso canal vai ter um desconto aí de 20% com o cupom PHP PR20 beleza depois a gente vai disponibilizar aí todos todas essas informações né mas esses são os eventos aí que a gente tá tá apoiando e divulgando aí nas nossas redes né é isso então os esses links aí para os dois eventos coloquei no chat ali já o cupom a gente vai colocar no grupo do telegram quem ainda não entrou quem não participa entra lá e por hoje é isso obrigado a todos até a próxima legal valeu até mais até a próxima